Oh, aleluia, a paz do Senhor, irmãos, glória a Deus, louvamos ao Senhor por sua bondade, podemos estar aqui nessa noite, quero convidar você para abrir sua Bíblia, em João capítulo 4, versículo 35 da palavra de Deus, Oh, bendito seja o nome do Senhor, vamos ler o 31, alguns versículos vamos ler, até o 38, quem encontrou diga amém, Neste interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre come, mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis, diziam então os discípulos, uns aos outros, teria porventura alguém trazido o que comer? Diz-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra, não dizei vós que ainda há quatro meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa, O ceifeiro recebe, desde já, a recompensa, e entesoura seu fruto para a vida eterna, e de sartes se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho, amém? Podem sentar meus irmãos. Meus queridos, o texto que eu acabei de ler, ele se relaciona à mulher samaritana, ao encontro de Jesus com a mulher samaritana, e a conversa com os seus discípulos, Jesus não lhes falava de uma forma bem clara, Jesus lhes falava com simbologias, olhando para o campo, que talvez realmente, humanamente falando, realmente faltasse aquele período que Jesus estava dizendo, para que os ceifeiros começassem a trabalhar, porém, o Senhor, ele quer trazer isso para o campo espiritual, quer trazer isso para a realidade espiritual, para a necessidade do reino, e nós temos que entender que quando o Senhor olha para a face da terra, ele não enxerga o que atrai os olhares humanos, é lógico, quando Jesus disse, olhem para o campo, os discípulos, logo, talvez, já fixaram seus olhos, no campo que talvez estivesse diante deles, mas, irmãos, quando Jesus olha para a terra, ele não será atraído, por aquilo que realmente atrai os homens, hoje é o dia, é o dia dos namorados hoje? foi ontem, foi ontem, né, o dia dos namorados, e bastante gente fez homenagens, eu também fiz a minha homenagem para a minha esposa, a minha namorada, sempre namorada, e, mas eu quero dizer uma coisinha a vocês, nunca, um casal de namorados, um casal de pessoas casadas, noivos, serão tão românticos, quando a vida destas duas pessoas, puder ser envolvida por Jesus, nenhuma felicidade, romantismo, nenhuma alegria, nenhuma conquista de qualquer casal, ausente de um projeto de Deus, será realmente romântico aos olhos do Senhor, meus irmãos, a vida de um casal, a vida de uma família, ela precisa prestar contas de uma coisa, nós estamos aqui por propósito e projeto, Deus, Ele tem um plano com a nossa vida, quantos crê assim, amém? Você crê? Então, quando o Senhor falar conosco alguma coisa, mesmo que o tema seja relacionado a algo terreno, pode ter certeza, tem alguma coisa do céu envolvida nessa conversa, tem algo que Ele está querendo nos despertar a visão, despertar o entendimento, o Senhor Jesus, ao longo do seu ministério, de todas as formas lutou para mostrar aos seus discípulos, que é através da evangelização, é através da pregação, é através do corpo a corpo, é através do discipulado, é através do encontro pessoal, que o Evangelho fará diferença sobre a face da terra, e meus irmãos, se a gente parar para pensar em tudo que envolveu o contexto em que Jesus se encontrava, Jesus está em uma terra não muito favorável, Ele está conversando com alguém que culturalmente Ele não deveria estar conversando, Ele está tentando despertar o coração de uma pessoa, que ela era a mais improvável que daria certo, ela era realmente uma pessoa improvável, que poderia produzir alguma coisa para o reino de Deus, e é interessante que os discípulos, se nós analisarmos bem, Jesus disse assim, é necessário passar para o Samaria, me é necessário passar para o Samaria, deixa eu fazer uma pergunta, Ele bebeu água lá no poço ou não? A Bíblia não diz que Ele bebeu água, a Bíblia diz que Ele conversou com ela, pregou para ela, pediu água, mas em nenhum momento a Bíblia diz assim, tendo ela dado água, não, inclusive, a Bíblia diz que o cantro que ela estava pegando água, ela largou lá, e saiu feito doida, incendiada, por algo que deve nos incendiar, todos os dias, por algo que deve nos mover, todos os dias, era o problema de Jesus, irmãos, não era a sede, e nem era a fome, porque na verdade os discípulos foram buscar comida, foram buscar comida para o Senhor, e quando trouxeram a comida, Ele não quis se alimentar, parece que Jesus está, esperando algo maior, que iria lhe alimentar, irmãos, quando Jesus incendeia alguém, o coração de alguém, Ele sempre está esperando o resultado desse incêndio, amém, se Jesus incendiar seu coração, Ele sentará esperando o resultado desse incêndio, meu irmão, Ele incendiou o coração daquela mulher, na beira do tanque, sentou, não quis comer, não quis nada, que os discípulos tussessem, sabe por que razão? Eu estou esperando o resultado da minha pregação, eu preguei ainda há pouco para uma mulher, e daqui a pouquinho, vocês vão ver o que a pregação vai fazer, amém? Meus queridos, nós precisamos entender, que o propósito do Senhor, é despertar o nosso coração, olhe bem, que a obra missionária, a obra de Deus, não será feita, como dizem os homens, a Bíblia Sagrada diz, não dizeis vós, que ainda há quatro meses, até que venha a ceifa, é lógico, que não, o contexto da conversa, não tinha nada a ver com a mulher samaritana, para os discípulos, eu creio que eles pensaram, meu Deus, o que que Jesus quer dizer, que esse negócio de colheita, de falta quatro meses, nós não somos, não somos lavradores, nós não temos campo nenhum aqui, mas Jesus está falando para eles, vocês vão ver, que aqui nessa terra, que se espera algo, bem mais para frente, eu quero dizer para vocês, que a minha visão, já enxergou algo, para agora, a minha visão, já enxergou algo, para agora, talvez você esteja olhando, para você mesmo, olhando para seus filhos, talvez eu olhe para você, talvez você olhe para sua esposa, e diga, eu até espero alguma coisa, da minha esposa, mas vai mais um tempo ainda, talvez eu espere algo, dos meus filhos, mas vai mais um tempo ainda, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, pare de olhar, com esse olhar, que sempre enxerga, mais para frente, sempre enxerga, para o próximo mês, para o próximo ano, está na hora, de você começar a enxergar, que existe algo, para agora, tem algo, para acontecer agora, tem algo, para acontecer, hoje, tem algo, para acontecer, já, quem foi que disse, irmãos, que nós somos, os mesmos, que colhemos, aquilo que nós plantamos, o próprio Jesus, está dizendo aqui, aqui se cumpre, o verdadeiro provérbio, que diz, que um é o que planta, e outro é o que colhe, sabe por que razão, nem sempre, nós seremos os mesmos, a colher, aquilo que nós plantamos, o pior, do que não colher, o que eu plantei, é não plantar, o pior, do que as minhas mãos, não colherem, é eu saber, que eu passei pela terra, sem plantar nada, irmãos, isso é pior, o pior não é, não ter o prazer, de uma colheita, de olhar os frutos, e dizer, ah, o meu prazer está aqui, eu plantei, não irmãos, melhor do que isso, é o meu coração, partir dessa terra, sabendo, que tem semente, germinando, fruto, de um trabalho, que nós fizemos, e que ainda, não produziu, mas com certeza, semente nenhuma, ficará na terra, sem ser colhida, no reino de Deus, o que você semeou, vai ser colhido, ou por você, ou por outra geração, vai ser colhida, quantos podem glorificar o Senhor, amém, meus amados, pior é não ter nada, para colher, pior é não plantar nada, queridos, se nós olharmos, e vemos, Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, quem observa o vento, nunca semeará, e que olha para as nuvens, nunca segará, eu quero dizer a você, quando eu saí para a missão, eu, era o menos, provável, menos provável, meu pai, tinha abandonado a casa, eu sustentava a casa, eu recebia o meu pagamento, entregava quase todo ele, para minha mãe, para poder ajudar, a sustentar a minha casa, meu pai havia abandonado, a nossa família, vazado, minha mãe, não era uma mulher aposentada, impossibilitada, de trabalhar, por problemas de coluna, e Deus me chama, meu irmão, de nove anos de idade, eu quero dizer a você, Deus não está perguntando, se você está livre, Deus não está perguntando, se é a hora certa, de, projetar algo, para a sua vida, Deus não está perguntando, se você tem algo ainda, para resolver, e eu quero dizer a você, a decisão, de aceitar, os chamados de Deus, ou não, é minha, somos nós, que decidimos, e a minha mãe, foi tão difícil, dela entender isso, eu já falei algumas vezes, que ela pensou, que Deus chame outra mãe, que tem bastante filhos, eu só tenho você, e o meu, e o teu irmão pequeno, que Deus chame outro, meus irmãos, isso não, não é uma coisa negociável, amém, não é algo negociável, eu estava ouvindo, eu dizia o pastor Edivaldo, pregar aqui, numa quarta-feira tarde, e estava falando, uma coisa muito interessante, às vezes a gente, nós, nós como seres humanos, substituímos muito fácil, as pessoas, sabia, se você não quiser, Deus põe outro no seu lugar, ou você aceita, ou Deus coloca outro no seu lugar, será que essa mensagem, é bem assim, que funciona, se a gente for analisar na Bíblia, irmãos, Deus poderia abrir mão de Jonas, e levantar outro profeta, mas Deus preferiu mandar uma baleia, um vento, balançar o barco, quase destruir o barco, quase afundar o barco, sabe por que razão, Deus não estava disposto, a abrir mão de Jonas, era ele, é você que vai, e pronto, ponto final, você não pode se desvencilhar, dos planos de Deus, assim, como quem diz, lavei a mão e estou livre, vou embora, acabou, o Senhor me chamou, mas eu tenho outro compromisso agora, eu tenho outra coisa para fazer agora, eu tenho outros envolvimentos, para fazer agora, Jesus estava falando, para os seus discípulos, ei, quando a Seara está pronta, para ser colhida, ela não espera, quando chega o momento de colher, ela não espera, vai produzir e pronto, irmãos, quem é que consegue, dar mais um mês, a uma criança, que chegou no nono mês, para nascer, quem é que consegue, quem é que diz assim, espera aí, viu, espera um pouquinho, porque agora, mamãe não tem tempo, espera mais um meizinho, porque agora, eu não tenho dinheiro, para pagar o parto, meu irmão, não está nem aí, meu irmão, chegou a hora de nascer, se você estiver viajando, se você estiver no trânsito, se você estiver num avião, num barco, num carro, na rua, andando, chegou a hora, não tem esse negócio, planta, na hora de colher, não tem como deixar, para a semana que vem, a ordem do Senhor é, o que vocês disseram, que é para quatro meses, eu estou dizendo, que é para agora, aquilo que você disse, que dá para esperar, o Espírito Santo diz, que não dá para esperar, é para agora, quantos estão comigo, nessa reunião, e podem dizer, estou entendendo pastor, o que o Espírito Santo, está falando comigo, bendito seja o nome do Senhor, queridos, quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para a nuvem, nunca cegará, imagine, se os primeiros missionários, esperassem os aplausos, para irem, esperassem as multidões, para irem, imagine, se esperassem, meu irmão, os recursos, para irem, quantas pessoas, que foram sem nada, um dos, grandes, pastores hoje, que está na Colômbia, pastor Satírio, ele saiu de, daqui do Brasil, a mudança dele, coube dentro de um corcel, dentro de um carro pequeno, ele atravessou, a Amazônia, atravessou, aquelas estradas de chão, sozinho, foi parar lá, na Colômbia, sem conhecer ninguém, o ministério, dele hoje lá, irmãos, tem frotas de ônibus, para carregar crentes, para a igreja, multidões, e multidões de pessoas, aceitaram a Jesus, se aquele homem, tivesse olhado, e dito, vou esperar primeiro, Deus providenciar, uma passagem de avião, vou experimentar primeiro, esperar primeiro, Deus providenciar, alguém, para me sustentar, ele estaria até hoje, no Brasil, esperando, alguém providenciar, mas ele resolveu, botar a cara, e dizer, se existe um Deus, que me chamou, existe um Deus, que cuida de mim, nós precisamos entender, que é tempo da igreja, se envolver, com o Espírito Santo, para uma colheita lá, e para uma colheita aqui, para quem precisa lá, mas para quem precisa aqui, nós precisamos, estar envolvidos, com o reino de Deus, quem olhar para o tempo, irmãos, para o vento, não sai para jogar semente, quem olhar para o vento, para a nuvem, também não sai para colher, mas nós precisamos entender, que a colheita, não espera, que a plantação, também não espera, não farão, quem ficar olhando, não fará, porque não vêem condições, de fazê-lo, em Êxodo capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz, então disse, Moisés a Deus, quem sou eu, para ir a faraó, e tirar do Egito, os filhos de Israel, queridos, e realmente, Moisés tinha razão, quem sou eu, não era ninguém mesmo, nós não somos nada, Ele é, Ele é tudo, aquilo que você não é, Ele tem tudo, aquilo que nos falta, aleluia, meus irmãos, todos os dias, existe pessoas, com necessidades, com carências, de aconselhamento, de oração, de necessidades espirituais, que precisam ser, realmente, socorridas, ajudadas, e alcançadas, meu irmão, tentarão, às vezes, fazer, quando for tarde demais, eu não posso esperar, eu não posso esperar, estava outro dia, comentando, sobre algumas pessoas, que tinham grandes chamadas, de Deus, mas que, a vida deles, estava programada, para não muito tempo, e alguns deles, esperaram, esperaram o tempo, passar, esperaram, algumas coisas, ser resolvidas, esperaram, alguns cursos, ser terminados, esperaram, algumas coisas, realmente, se concretizar, na sua vida, e quando abriram os olhos, já não conseguiram, mais fazer, que nessa noite, nessa reunião, não haja ninguém, esperando, alguma coisa, acontecer, eu quero dizer a você, Deus, é aquele que faz, todas as coisas, acontecerem, no tempo certo, faça, da forma, como diz o Senhor, eis que eu vos digo, primeiro, não dizeis vós, que ainda há quatro meses, para a ceifa, eis que eu vos digo, esta é a palavra profética, o Senhor Jesus, tem a sua maneira, de fazer, a obra missionária, antes, de qualquer coisa, examine comigo, este texto, e verá que é, o primeiro passo, após a descer, do Espírito Santo, recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e ser, mereis, testemunhas, irmãos, essa palavra, a letra E, ela quer dizer, que existe, algo ligado, a frase anterior, o Espírito vem, e vocês se transformam, em testemunha, o Espírito desce, e vocês são transformados, em testemunha, a primeira coisa, que o Espírito Santo, quer fazer, na vida de alguém, que ele enche, é transformá-lo, em uma testemunha, não existe, outra coisa, mais, que o Espírito Santo, deseje, de mais, do que transformar, uma pessoa, cheia, da sua presença, em um, ganhador de almas, em um pregador, em alguém, que anuncia, o Evangelho, e pregador aqui, irmãos, não é, posição, pregador aqui, é compromisso, com o reino, compromisso, com Deus, é isso, que o Espírito Santo, quer fazer, conosco, meus queridos, se nós pararmos, para entender, que ele disse, eis que eu vos digo, eu vou dizer, como, as coisas funcionam, uma conversa, simples, na beira, de um poço, uma conversa, simples, com uma mulher, que se transformou, em uma das conversas, de Jesus, mais conhecidas, nas escrituras, a conversa, de Jesus, com a mulher, samaritana, meus irmãos, essa conversa, com essa mulher, tão simples, como já aconteceu, com muitos outros, quem sabe, tem até alguém aqui, que alguém, conversou, com você, e depois, daquele dia, você não foi, mais o mesmo, alguém, conversou com você, talvez, na beira do tanque, mas talvez, ao lado, de uma máquina, talvez, no volante, do carro, talvez, alguém, conversou com você, na mesa, de um escritório, talvez, alguém, conversou com você, no balcão, da farmácia, no posto, de gasolina, samaritana, e aquela conversa, mudou, a sua história, mudou, a sua vida, a conversa, com Jesus, com a mulher, samaritana, não, ela não conseguiu, mais voltar, para casa, para ser a mesma, eu quero dizer, em nome de Jesus, o Espírito Santo, não quer, que você, volte, para casa, o mesmo, ele quer, que você, se sinta, impactado, impulsionado, a fazer, algo, para ele, aleluia, meus irmãos, esta mulher, a mulher samaritana, ela sabia, muito bem, a realidade dela, na cidade dela, ela sabia, muito bem, que consideração, tinham por ela, mas, por que, que o evangelho, o poder de Deus, manifesto, no coração, de um homem, faz ele, pensar, que alguém, que nunca lhe ouviu, pode lhe ouvir, pela primeira vez, por que, que o evangelho, tem o poder, de fazer alguém, pensar, que algo, mudou nele, de tal forma, que se ele, for ao mesmo lugar, onde ele, estava sendo rejeitado, agora ele, será aceito, essa mulher, vai para a cidade, dela, para os conhecidos, dela, mas, o impacto, da vida dela, seria diferente, eu quero dizer a você, nessa noite, Jesus, impacta você, e você, impacta as pessoas, a sua volta, Jesus, enche você, e você, muda o cenário, a sua volta, é isso que Deus, quer que aconteça, com você, comigo, conosco, meus irmãos, aleluia, faça, com o que você, tiver, de melhor, irmãos, se nós pararmos, para pensar, em capacidade, em condições, nós vamos, sempre, estar esbarrando, em algo, pastor, mas eu sou, uma pessoa, muito envergonhada, falar, de Jesus, é algo, difícil, pastor, eu tenho vergonha, de falar, eu estava, conversando, outro dia, com alguém, aqui, que deu um testemunho, aqui, que tinha vergonha, de falar, no telefone, quem que estava falando, isso aqui, esse dia, aqui, na igreja, que tinha vergonha, de falar, no telefone, o Rafa, o Rafa, o Rafa da Dude, ele falou, que ele tinha vergonha, de falar, no telefone, quando ele atendia, o telefone, que tinha que continuar, conversando, travava a voz dele, tinha que passar, para a esposa, disse, ó, fala aqui, para mim, que eu, que eu vou, deixar, para você falar, e o Rafa, deu uma palavra, ele ficou, quatro anos, na liderança, dos adolescentes, salvando, adolescentes, trazendo, para a igreja, e o Espírito Santo, foi enchendo, a vida dele, como um novo crente, que era, mas esse moço, foi se enchendo, de Deus, irmãos, e ele começou, a ter capacidade, de falar, capacidade, de pregar, capacidade, de ensinar, aleluia, eu quero dizer a você, enquanto eu estiver, escondido, atrás, das minhas, incapacidades, Deus não vai, poder me usar, aquela mulher, também tinha, um monte, de incapacidades, inclusive, entre, estas, incapacidades, o seu, insucesso, matrimonial, o insucesso, matrimonial, dela, era uma das, dos entraves, da sua vida, teve cinco maridos, e não deu certo, com nenhum, a vida desta mulher, era um desastre, total, mas eu quero dizer, a você, nessa noite, não se esconda, atrás, dos seus, desconfortos, das suas decepções, mostre-se, para Jesus, e diga, Senhor, o que tu tens, para a minha vida, pode não ter dado certo, em muitas áreas, mas nas mãos dele, a sua vida, vai dar certo, nas mãos dele, no propósito dele, a nossa vida, irmãos, ela dá certo, aleluia, deixa eu terminar, que eu quero orar, missões, é obra, de uma dimensão, superior, a Bíblia Sagrada, diz, levantai os vossos olhos, e vede, irmãos, não olha para baixo, olha para cima, olha para um nível maior, olha para, uma altura maior, jamais, nós faremos, algo para Deus, olhando para a dimensão humana, para os ventos favoráveis, olhando para, as condições, meus queridos, nunca veremos missões, olhando para baixo, não se preocupe, em enxergar, irmãos, recursos, capacidade humana, olhe para o alto, para um lugar mais alto, se nós pararmos bem, para pensar, queridos, pela ótica humana, existe pessoas, que jamais poderiam, ser levantadas, para fazer algo, para Deus, aqui mesmo, tem pessoas, que hoje estão, envolvidas no reino, mas que jamais, poderiam estar, se fosse olhar para eles, pessoalmente, particular, olhar para a sua situação, se nós pararmos, para olhar, às vezes eu olho aqui, para algumas pessoas, que a gente conhece, mais de perto, como às vezes, eu lembro do Rodrigo, que aqui está, Rodrigo fala, Rodrigo fala de Jesus, todo dia, sem parar, um dia, todo dia, o Rodrigo fala, de Jesus para alguém, todo dia, ele prega Jesus, para alguém, mas era um cabra ruim, irmão, difícil, ele próprio disse, pastor, eu era ruim, difícil, mas como é que Jesus, pega alguém, irmãos, e enche o coração, dessa pessoa, e essa pessoa, não consegue, passar um dia, sem falar, de Jesus, às vezes eu vejo, Rodrigo vir aqui na frente, levantar aqueles braços dele, tremer aqueles braços, aqui na frente, com aquele jeito dele, de se alegrar em Deus, e eu fico, pensando comigo, como é que o Espírito Santo, faz algo, tão lindo, na vida de uma pessoa, no coração de uma pessoa, estou olhando aqui, para a Manvane, para o Mão Jeremias, aquele casal, que hoje está, lá no Corupá, pessoas totalmente, leigas, com relação a Deus, sem conhecimento nenhum, mas caíram, nas mãos, do Mão Jeremias, da Manvane, e eles começaram, a trabalhar esse coração, a Manvane, de vez em quando, vinha chorando, ela quase não chora, com o olho cheio, de lágrima, falando o que o Espírito Santo, estava fazendo, e esse casal hoje, irmãos, é instrumento de Deus, liderança, salvação de almas, sabe por que razão, irmãos, porque simplesmente, se entregaram, você se entrega, e o Espírito Santo, começa, a despertar em você, algo, que, está aí dentro, e precisa ser despertado, deixa eu, falar algo, para pessoas, que estão nessa reunião, tem pessoas, nesse culto, hoje, dizendo, pastor, eu dei um tempo, pastor, eu dei um tempo, pastor, eu estou um pouco, mais light, eu estou um pouco, menos envolvido, o que que Jesus, estava falando, para os seus discípulos, viram Jesus, sentado, queriam dar comida, ele disse, não, eu estou esperando algo, tem uma bomba, para explodir agora, eu acabei de incendiar, o coração de uma mulher, se você continuar, lendo o texto, você vai ver, que, o texto, começa, o texto, começa, com a seguinte expressão, olha bem, olha, olha o que, como é que o texto, começa, nesse, interim, versículo 31, diz, nesse, interim, interim é, entre um tempo, e outro, entre um acontecimento, e outro, nesse, interim, que interim, era esse, eu falei, Jesus estava ali, eu falei, para a mulher samaritana, e nesse, interim, eu estou esperando, porque o resultado, vai vir já, o que eu plantei aqui, não vai levar, quatro meses, para nascer, a semente, que eu plantei agora, ali atrás, no tanque, ali atrás, no poço, eu já estou esperando, ela nascer, era disso, que Jesus estava falando, vocês esperam demais, para a semente, nascer, eu não espero, tanto tempo, a semente, que eu planto, nasce rápido, aquilo, aquilo que eu planto, explode rápido, dentro do coração, vocês esperam demais, vocês acham, que a semente, do reino, ela é igual, uma semente comum, que leva, tanto tempo, para nascer, não, meus queridos, esperem comigo, fiquem aqui, eu não tenho tempo, para comer agora, porque eu já vou começar, um culto agora mesmo, tem uma multidão, vindo para cá, que está sendo agora, impactado, por um coração, que eu acabei, de incendiar, na beira do tanque, aleluia, meus amados, se você continuar lendo, no verso 39, muitos, samaritanos, daquela cidade, creram nele, em virtude, do testemunho, da mulher, que anunciara, ele me disse, tudo quanto, eu tenho feito, vinde, vindo, depois, dos samaritanos, ter com Jesus, escute, Jesus disse, eu não tenho tempo, para comer agora, porque eu vou começar, um culto agora mesmo, vai ter um culto aqui, com as pessoas, que uma mulher, está trazendo para mim, e eu vou fazer um culto, com uma semente, que eu acabei de plantar, eu quero nessa noite, perguntar a você, quanto tempo precisa, para a semente, que foi plantada em você, da fruto, Deus não pode, não tem tempo, para esperar, o que você está pensando, em fazer antes, daquilo que Deus, quer que você faça, o reino de Deus, vem em primeiro lugar, depois, as demais coisas, vão ser acrescentadas, vamos ficar de pé, eu quero orar, eu quero orar, aqui nessa noite, irmãos, missões, é obra, de uma dimensão superior, Jesus disse, vocês dizem, há quatro meses, eu digo, levantem o olho, olhem na mesma direção, que eu, Jesus está dizendo assim, olhem nessa direção, aqui desse cara, onde essa mulher mora, de onde ela vem, vocês vão ver, que algo, estará vindo de lá, é algo, que eu acabei, de plantar, não tem quatro meses, para essa semente, que eu plantei, nascer, ela vai nascer já, e vocês vão ver, o fruto dela, vindo, dali, levantem os olhos, comecem a olhar, queridos, o Espírito Santo, nessa noite, ele chama, a nossa atenção, e ele está dizendo, a você, que está nessa reunião, ele está esperando, algo a mais, da sua vida, está atrasado, não espere, tanto tempo, para produzir, não espere, tanto tempo, para se envolver, não espere, tanto tempo, para dizer sim, não espere, tanto tempo, para dizer, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, não espere, tanto tempo, para dizer Senhor, onde o Senhor, precisa de mim, Senhor, onde é que o Senhor, precisa da minha voz, onde é que o Senhor, precisa das minhas mãos, onde é que o Senhor, precisa do meu talento, onde é que o Senhor, precisa do meu toque, diga onde Senhor, e me envia, envia-me a mim, Eu quero fazer uma oração nessa noite Por pessoas que estão nessa reunião E que querem dizer ao Espírito Santo Senhor, eu não quero esperar mais Eu não quero esperar mais Eu quero que o Senhor me use É já, esse é o meu tempo Irmãos, o seu tempo é agora Nós não temos o tempo de amanhã Pessoas, queridos Nesse tempo em que nós estamos vivendo Prematuramente Às vezes, não posso dizer fora do tempo Porque tudo está no controle de Deus Mas eu quero dizer a você, irmão O tempo não espera aquilo Que eu preciso fazer para Deus Eu quero que nessa noite Você que está nessa reunião Diga para você mesmo, Senhor Será que eu não poderia ter produzido Mais do que eu produzi Será que eu não poderia ter me envolvido Mais do que eu me envolvi Senhor, será quanto tempo eu tenho Há uma pergunta na Bíblia No Antigo Testamento, dizendo Que hora estamos na noite, guarda Que hora estamos na noite Ninguém sabe a que hora estamos na noite É por essa razão Que o envolvimento é agora É já É hoje Vamos orar, irmãos Você está aí, sabe Se o Espírito ministrou algo Com o seu coração Levante as suas mãos para o céu Comigo nessa noite E faça a sua oração particular E olhe para você mesmo E diga Senhor Não me deixa fora do teu plano Não me deixa fora do teu projeto Eu quero estar envolvido contigo Eu quero, Senhor Aproveitar cada oportunidade Que o Senhor me dá Sem deixar passar as minhas oportunidades Pai, nós oramos nesta hora Por teus filhos que aqui estão, Senhor Por aqueles que vieram a esta reunião Que ouviram a tua palavra Por aqueles que estão aqui, Senhor E participando desta reunião Ó querido Espírito Santo É uma noite missionária É uma noite de missões E que nós possamos entender Que esta igreja, Senhor O Senhor tem algo a mais para ela Esta cidade Este povo, Senhor Que precisamos alcançar As missões longe deste lugar Onde precisamos fazer Precisamos ajudar Precisamos contribuir Espírito Santo Que vidas que estão aqui Nesta noite Sejam tocadas por ti E que nós possamos entender Que não há mais tempo Nós temos, Senhor Realmente Frutos a colher Frutos de algo que plantamos Não podemos esperar Tem algo a ser colhido Que nós não estamos enxergando Aleluia Tem resultados a colher Que nós não estamos enxergando Que chegou a hora Da colheita Nesta cidade Que possamos levantar Os nossos olhos E enxergar, Deus Que a igreja de Jaraguá do Sul Ela tem uma colheita A fazer nesta cidade E o Senhor está entregando Frutos maduros Nas mãos desta igreja Senhor Que nós possamos ser levados Ao lugar certo E na hora certa O Senhor chegou no tanque Chegou naquele poço de Jacó Na hora certa Na hora de uma colheita Que nós possamos chegar Na hora certa Pai Para podermos realmente Desfrutar Daquilo que Teu Espírito Tem feito na terra Levantado vidas Para serem trazidas Ao Teu reino Para a glória do Senhor Usa-nos Espírito Santo Coloque a mão No seu coração E diga comigo Usa-me Espírito Santo Diga comigo Usa-me Espírito Santo Onde Tu queres Me usar Espírito Santo Usa-me Espírito Santo Aleluia Receba nesta noite Esta palavra profética O Senhor quer usar você O Senhor quer te usar Em nome de Jesus O Senhor quer te usar O Senhor quer te usar O Senhor quer te usar